Olá, amores da Daia! Tudo bem com vocês? Gente, estou até falando baixo porque as meninas estão dormindo. Acabamos de colocá-las para fazer a soneca, mas estou começando mais um vlog de mês-versário. Ai, gente, eu nem acredito que esse é o mamadeiras aqui, mas eu nem acredito que esse é o último, último mês-versário. Ai, meu coração! Ai, está chegando ao fim, mês que vem já é o aniversário delas. Nossa, hoje eu estou ficando até com um pelota, quando eu fico muito ansiosa eu fico cheia de placas vermelhas. E quero mostrar para vocês, eu vou começar agora o quê? Enrolar beijinhos e brigadeiros. E olha as forminhas. Mostrar um pouquinho dos preparativos para vocês, as forminhas. Comprei, dessa vez o tema vai ser Jardim das Princesas, Amy e Maggie. Ai, eu comprei essas forminhas, porque a gente vai ter bastante flor. Então, só essas duas, tá, gente? Duas cores e também só esse modelo de forminha. Teremos um arco de balões desconstruído, muito lindo. E as cores que eu vou usar é branco, dourado. Ai, eu comprei com esses bubbles aqui também, que é transparente com confete dourado dentro. E também teremos balões rosas. E são esses, gente. O arco, eu acho que vai ficar lindo. Eu vejo a hora de ver pronto. Finalizado aqui. Acabei de enrolar tanto os beijinhos como o brigadeiro. E eu decidi fazer dessa forma, tá vendo? Os brigadeiros eu coloquei na forminha branca. E os beijinhos eu coloquei na forminha rosa. E ficaram assim por enquanto. E é sexta-feira, um dia antes do mês-versário. E estamos aqui, ó, a mil por hora. As meninas também aqui com a gente, ó. Maggie, olha aqui pra mamãe e filha. A Amyzinha tentando engatinhar. Mas a gente já tá enchendo os balões. Peraí, peraí, peraí. Vem aqui. Vem aqui. Ai, deixa a mamãe pegar. Pronto. Pronto. Mamãezinha pegou a carinha dela de choro, gente. Ai, como a Amy tá babando. Eu tenho que ficar de babador o dia inteiro. Tá todo mundo aqui com a mão na massa. Ajudando a encher os balões. Por enquanto, só enchemos brancas e rosas. Mas ainda tem as douradas. Ó a arte. Olha a arte. Bom dia, meu povo e minha pova. Enfim, chegou o último mês-versário. Meu Deus do céu, meu coração. Estamos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A decoração, ó, já tá trazendo as coisas de decoração ali no cantinho. Nós vamos montar, ou pelo menos tentar montar nessa parede aqui. Porque, pra não refletir o espelho, né? Eu sempre faço aqui no espelho, mas geralmente eu coloco painel, coloco muitos balões. E agora não vai ter tanto assim. Então a gente prefere fazer nessa parede. Está aqui a baguncinha, ó, de balões que começamos ontem à noite, como eu mostrei pra vocês. Pessoal aqui. Ó, mamãe. Fala, bom dia. Bom dia, minha riqueza. Gostosa. E começamos a decorar. Gente, olha que coisa mais fofa. Não tem praticamente nada, mas já tem tudo, né? Olha que lindo. Agora, acabou de chegar os arranjos de flores. Isso daqui, não dá pra ter noção pelo vídeo. Mas é tão grande, tão grande. Enorme! Esse arranjo. A gente vai ter que mudar algumas coisas, porque está muito grande. Maior que a decoração do carrinho, gente. Que fofinho. Vieram dois. E aqui, mais dois arranjos também, ó. Olha isso. Lindos, né? Mas, meu Deus, que enorme! Aqui, a gente tem mais coisa, ó. De decoração. E vamos que vamos. Senhor Jesus amado. Olha isso. Que bafo. Gente, estou apaixonada por essa decoração. Realmente, está do jeito que eu imaginei, que eu queria. Por quê? Eu quero uma coisa bem assim mesmo. Jardim, mas bem princesa. Ai, gente. Olha que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Só isso que eu tenho pra dizer. Estou apaixonada nessa decoração. Agora sim! Decoração pronta, gente. Olha que tudo. Ficou muito, muito maravilhosa. Eu amei. O Jardim das Princesas Amy e Maggie. Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha isso. Ai, que coisa mais rica, ó. Perulitos. Olha esse arranjo aqui. Maravilhoso. Aqui, gente, ó. Mesa principal, que é o carrinho. Está vendo? Temos o quê, ó? Cupcake Maggie e Amy. Aqui, ó. Onze meses. Beijinhos que eu fiz. Ah, aqui tem brigadeiro. Delícia. E esse arco, que fui eu que fiz também. Ontem mostrei pra vocês que eu estava já montando. Olha que lindo. Amei esses bubbles aqui, ó. Com confete dourado. Lindo, né? Olha só essas meninas junto com a festa delas. Olha aqui a Amy, meu Deus do céu. Olha que vestido mais lindo. Ai, gente do céu. Cadê o que eu faço com os seus meninos? É, mamãe, princesas. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Ai, está cruzando o dedo. Ô, Amy. 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 Ô, filha. Ah, gente. Lindeza, mamãe. Olha que vestido mais lindo, gente. Olha aqui. Boa. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Uh! Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É a Amy Reignada. Maturou. Então, como é que é? É. É, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, ti, du, emi, megui, megui, megui. É até cantar.